Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pra você que não me conhece, eu me chamo Kiane, eu moro aqui em Terramingo, Coreia do Sul Gente, então, sejam todos bem-vindos, se sintam todos abraçados por mim, tá bem? Então gente, hoje eu vim trazendo um mini-vlog, na verdade vai ser uma sequência, tá? Eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, porque minha vida não tá sendo tão fácil assim, que tá muito corrido, tá? Deixa eu falar pra vocês, então, é um mini-vlog, pra você que chegou em Terramingo, pra você que também quer analfabeto em Rangul, né? Em coreano, eu vou trazer mini-vlog pra você em aula em Rangumar, tudo bem? Falando coreano, então eu vou colocar da forma que eu aprendi, tá gente? Ah, Anny, mas não é profissional, realmente não é, porque eu fui lá, eu estudei, não foi nada muito gratuito, foi ó, na raça mesmo, pra poder aprender, né? Bom, mas pra você que quer aqui aprender, então eu vou trazer mini-vlogs pra que não seja tão cansativo também, porque eu sei o quanto é cansativo mesmo Bom, mas eu vou tentar ajudar, então hoje a gente vai de dias da semana em coreano, vamos lá e conferir então? Então, ó, pra você que ainda não é inscrito, não perde tempo não, tá? Escreve no canal, ativa o sininho das notificações pra poder chegar e estudar junto comigo, tá bem? Eu aprendi um pouco mais de Rangumar, vamos lá conferir então o vídeo? Tipo, ó, tô aqui ó, peraí, ô Mati do Papá, é porque a Clara tá lá dentro e eu tô aqui fora Então tá, eu já volto, tá bem? Vamos lá então estudar um pouco mais Oi gente, voltei, então, aqui são os dias da semana em coreano, tá? É porque eu tô tentando buscar uma posição pra que fique melhor, né? Então, aqui, né, aqui, são em Rangumar, né? E aqui embaixo é a forma de como se pronuncia, porque muitas vezes a pronúncia vem do nariz, né? Então você tem que educar mais o seu ouvir, tá bem? Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver pra cá, deixa eu ver se fica melhor Acho que sim Aqui, gente, eu tô aqui fazendo a varanda que é melhor pra claridade, né? Aqui seria aqui, ó, uol, yo, il, segunda-feira, eu vou escrevendo Hua, yo, il, hua, yo, il, né? Su, yo, il, mo, yo, il, kum, yo, il, to, yo, il, 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 il Ah, Ani, tá muito rápido? Pausa o vídeo e volta novamente, tá? Il, tu, il, uma semana Eita, tchumar, faltou aqui o negócio aqui Tchumar Esse aqui tem um som assim, ó, tchumar Seria Tchumar Deixa eu dar uma olhada pra não escrever errado, né? Por causa do acento, gente, que eu fico perdida, porque eu não uso o acento Mas Vou aqui usar o R, tá? Aqui Porque esse aqui, esse Esse L aqui, gente Esse L Esse L, esse Isso aqui L Tem um som aqui na Coreia Meio feio isso aqui, mas tudo bem De L ou R Então depende da pronúncia que você fala, tá? Então eu tô usando aqui no R Porque é o correto, tá? Então vamos voltar novamente Tá? Deixa eu colocar aqui Já aprendemos tudo, né? Uma semana, tá? Aqui já muda Aqui deixa eu escrever aqui Domingo, né? Gente, eu vou trocando aqui meus pincéis Para usar tudo Aqui eu vou colocar o domingo Porque é o domingo, né? Do Domingo Tá? Domingo Tá certo? Aqui, deixa eu olhar Segunda Feira Desculpa minhas letras formais Terça Porque o meu quadro tá pequeno, gente Eu achei que era maior esse, mas não Aí o outro eu deixei pra Clara brincar Terça-feira Quarta-feira 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 Hum Bom Aqui Quarta-quinta Fazer esse quinta bem pequenininho, hein? Se sair feio, me perdoem Quinta Quinta-feira Aqui sexta-feira 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 Pausa o vídeo, tá, gente? No caso de não entender Aqui foi muito rápido Então pausa aí, tá? Esse já eu agradeço Muito obrigada aí Sábado aqui Aqui, gente Aqui, ó Uma semana Il to il Uma Semana Gente, na dúvida Deixa algum comentário embaixo, tá? Uma semana Me perdoe Porque meu quadrinho é tão pequenininho Mas eu gosto também Onul Hoje Hoje, gente Meu português tá sumindo, viu? De il Amanhã Gente, isso aqui foi tudo eu como eu aprendi, tá? Hoje é ontem Ontem Tumar Aqui Gente, fala tumar, né? Aqui, tumar Então, tumar e fala final de semana É Fim Final De Semana Ai, gente Desculpa que meu quadro tá tão pequeno Mas eu tô fazendo de coração, tá? Aqui, tumar Aqui, normalmente a gente fala tumar e Que é final de semana Então, vamos lá E Tá, ó É vocabulário, tá? Hangumar Tá bem? Coloquei em vermelho aqui, gente Pra vocês verem a diferença, tá? Num caso de dúvida Por favor Vocês Voltem Voltem o vídeo E E pronuncie Essas aqui Azul Eu coloquei Em letras formais assim Por quê? Porque é a forma que se pronuncia Então, você volta o vídeo E fala junto comigo, tá? Eu vou colocar bem em cima Que eu não estou com o meu telefone Como eu gravo o meu telefone, né? Aí fica assim Dá uma travada Então, vamos voltando lá Então, né? Cadê o meu Ai, claro, acho que pegou, gente Uma semana aqui Tá meio Deixa eu ver ele Uma semana Deixa eu colocar Melhor pra ficar mais bonitinho Uma Semana Ai, gente Eu não sei cadê o meu pregador Semana Então, voltando lá, gente Deixa eu colocar bem em cima agora Pra vocês Como é que fala? Fazer o zoom aqui Pra vocês ver como é que É, eu já expliquei sobre Pra mim Aqui Sobre esse R, né? Que tem um som, né? De L e R aqui Então Aqui Uma semana Elite Will Eu vou pronunciar novamente, tá? Pra que vocês não se percam E desculpa Aqui se tá tudo assim Mas É assim que funciona o rango malo E foi assim que eu aprendi, tá bem? Então Aqui Segunda-feira Iriyoil Huayyoil Terça-feira Suyoil Quarta-feira Mogyoil Quinta-feira Kumyoil Sexta-feira Deixa eu direitar esse R aqui Pra ficar bem bonitinho Acho que ficou melhor, né? Bom, mas tá sendo de coração, hein, gente? É... Iriyoil Sábado Iriyoil Domingo Iriyoil Uma semana É... E aqui Onul Hoje Neil Amanhã Oje Ontem Gente, aqui embaixo tem tudinho, ó Com o som fechado O som aberto, tá? Então você volta no vídeo e vê Tá bom? Como é que se pronuncia É... Tumal Final de semana Fala aqui Escreve aqui Tumal, tá? Mas na verdade é Tumaré Que se pronuncia Então fim de semana Final de semana, né? Se fala em português Gente, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês É... Aqui, né? No meu humilde canal Então aqui são... São um pouco... Gente, tá cortando muito Mas eu tô aqui, hein? Ah, firme e forte Então, gente Eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês Na moral, like Sem moral, diz Like E se você não é inscrito, se inscreve já E se sinto todos abraçados por mim É de longe, mas é de coração, tá bem? É... Muito humilde aqui Mas foi a forma que eu aprendi, tá, gente? Então valeu Hatu Sejam sempre todos bem-vindos aqui em Terramingo Coreia do Sul Beijo Até o próximo vlog Tá bem?